Bom dia, tudo bem? Replay na área. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo treinador de Santa Cruz. Será que o Santa já definiu quem é o novo técnico? Daqui a pouco a gente mostra. Só que antes a bola rola em clima de clássico, em clima de Copa Sul-Americana. Pela primeira vez, esporte náutico se enfrentaram em uma competição internacional. Como é que a gente poderia definir esse clássico, hein? Um clássico com uma cara e um sotaque diferente? Tranquilo, tranquilo. Seria um gringo em plena Ilha do Retiro? Tranquilo, tranquilo. Estou chegando aqui, na Ilha do Retiro. No primeiro clássico da Sul-Americana. Pela desenvoltura, dá pra ver que não. 14 a 0. Você tá falando assim, mas peraí. Você é espanhol mesmo? Não. Aqui de Pernambuco, Recife, tem GPO, rapaz. É o primeiro clássico dos clássicos em versão internacional, que fez com que o clássico torcedor se transformasse em... Hoje eu sou Zé de Loraydo em qualquer língua. E o que falar da fluência do... O ele cabuloso é do esporte, não? Mas do outro lado, também te alvirrubro querendo dar aula de espanhol. Vai dar um olé no boi aí hoje. Olé! Vem, boizão! Olé! Mas quando o jogo começou, não foi bem assim. A reação desta senhora diz tudo. Dona Maria, 59 anos e um fôlego de menina. E não demorou pra forçar os pulmões de novo. O esporte faz tudo isso pra gente, né? É. O esporte dá essa emoção pra gente. Enquanto isso, a cada lance, outra Maria, esta de 11 anos, torcia e contorcia o leão. Quando o Náutico tá com a bola, eu boto ele na frente pra não ver. E quando o esporte tá com a bola, eu fico apertando ele. Na segunda etapa, descobrimos que o duelo internacional atraiu gente até da Europa. Achamos esta estudante de medicina romena. É o primeiro jogo que vem aqui? Sim, é o primeiro. Primeiro no Brasil. E o que você tá achando do jogo de futebol? Eu gosto muito. Bom, mas quem é de fora acha esse jeito meio... Muito, muito doido. Realmente, esta é uma boa palavra para definir a reação da garotada lá de cima. A provocação é universal e independe de língua. As lanternas são uma boa prova disso. Estou muito feliz. No final, quem deu o olé foi o rubro negro. Olé! 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 Casal! 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 A turma é mesmo, pô! É mesmo da fusaca! Esporte! 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 E agora sim, mais clássico com os lances e destaques desse grande duelo entre esporte náutico. Clássico dos clássicos. É um sinal de rivalidade acirrada entre Jason e Fred, certo? Errado! Parece que do lado de fora o ambiente não é nada aterrorizante. Na chegada dos times, abraço, cumprimento e muito bate-papo. Esse é o Patrick, lateral do rubro negro, que vai enfrentar o ex-clube pela primeira vez. A amizade está fora de campo, né? Chegou ali, o bicho pega. A gente sabe que tem que honrar a camisa e essa camisa aqui é muito forte. Vamos respeitar do começo ao fim. Mas do lado vermelho e branco, tem gente com a cabeça focada no jogo. O esquema é botar a bola pra dentro e evitar que eles façam. Aproveitar a velocidade hoje? É o jeito. E não poderia ser diferente. A competição é internacional. Você sabe qual é? Sul-americana. Sul-americana. E agora não importa quem está na Série A ou na Série B do brasileiro. É mata-mata e só passa um. É um grande campeonato, né? Apesar da gente estar mal no brasileiro, mas é assim mesmo. E se Deus quiser, a gente vai dar a volta por cima hoje. É uma competição muito difícil e o esporte está focado na volta à primeira divisão. Mas nada que a gente não possa chegar um pouco mais adiante. Principalmente em cima do náutico, né? Agora é dentro de campo. Quem vai colocar medo no outro? Magrão é o primeiro a levar o susto. Ricardo Berna também não fica atrás, com a cabeçada de Roger. Mas é Felipe Azevedo que coloca arrepio na torcida alvirrubra. Esporte 1x0. Atrás do placar, o alvirrubo pressiona, com Maicon Leite, Rogério e novamente com Maicon Leite. O jogo segue duro, mas os dois times criam oportunidades. Só que o esporte chega mais com facilidade. Até que Patrick domina e estufa as redes do ex-clube. Sem ressentimento. Esporte 2x0. A alegria da torcida, rubro-negra, com direito à lanterna e provocação ao rival. Final do primeiro tempo, o esporte ganhou quatro torcedores especiais na arquibancada. A Ilson, Jorge Lucas, o recém-contratado Ailton e o Jonathan Balotelli. A gente não está jogando, mas tem que vir aqui apoiar os companheiros, né? Porque a gente é um grupo, todo mundo é unido, então tem que ir apoiar. Começa o segundo tempo e o técnico Jorginho tenta organizar a equipe. Mas o esporte é só sufoco. Roger. O Lucas Lima. Desse jeito, o martelote nem esquenta a cabeça. Fim de papo e os jogadores que nem foram relacionados para a partida são só elogios pela vitória. O esporte está bem. Eu estava até começando com o Azevedo e com o Roger. Falei que eles iam fazer o gol. Graças a Deus, o Azevedo fez o dele ali. 2x0, a equipe jogando muito bem. Dá todo mundo de parabéns. Só para aproveitar bem as oportunidades. Eu acho que o time está equilibrado em de campo. Isso é o mais importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo técnico do Santos. Será que já tem treinador no Arruda? Antes, Márcio Júnior, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo tranquilo? Tudo. O que fez o esporte? O que foi determinante para essa vitória do esporte? O esporte fez ontem o melhor jogo que eu vi do esporte no ano. Nem na Série B, onde o esporte faz uma campanha muito boa, regular, terceiro lugar, conseguiu jogar tão equilibrado dos setores ali, o time encaixado, marcando muito. Eu vi o esporte, Diego, como a gente não tinha visto antes nessa Série B. E mereceu. A vitória foi muito justa. Se não é o Berna, o esporte poderia ter construído ainda no primeiro tempo um placar bem maior. Aí não conseguiu fazer. E no segundo tempo, administrou, teve calma. O Nauta não jogou absolutamente nada. O Jorginho tinha razão ao brincar. O Nauta que não jogou, o esporte não deixou o Nauta jogar. É as duas coisas. Acho que o Nauta também foi muito passivo no primeiro tempo. E o esporte foi uma notinha que ele jogou muito. Marcelo, e esse foi o primeiro clássico do Marcelo Martellotti no comando do esporte. E também o primeiro clássico do Jorginho no Nauta. Qual a análise deles, hein, sobre a partida? Uma atuação melhor do que as últimas que tivemos, né? Então, além da vitória hoje, veio um bom jogo, uma boa apresentação. Tem certas coisas que eu não aceito. Nós, seres humanos, não aceitamos para perder. E perder machuca muito. Esses duas mil pessoas aí que vieram não mereciam isso hoje. Fizemos a vantagem no primeiro tempo. Jogamos bem no segundo tempo, sem abdicar da saída rápida dos contra-ataques. Poderíamos até ter feito mais um gol, pelo menos. Eu não aceito passivamente. Não aceito, cara. Eu não aceito, eu não consigo aceitar. Te juro mesmo, se eu estiver vendo alguém, talvez, sendo assaltado na rua, é capaz de eu tomar um tiro para tentar salvar, porque eu não vou aceitar. De uma maneira geral, eu saio satisfeito justamente porque tivemos uma apresentação coletiva muito boa e individualmente vários jogadores se destacaram. Eu não tenho outra vida, com todo respeito aos espíritas, eu não sei se na outra vida eu vou ter futebol. Futebol eu tenho hoje, cara. É agora que eu tenho que jogar. Não adianta, depois dos 90 minutos, ter discurso bonito. Já foi. Alguma coisa vai ter que ser feita. Não sei o que é. Tá certo, Jorginho? Certíssimo. Não adianta o jogador, após o jogo, foi uma noite infeliz, no jogo que vem a gente vai dar volta para cima. Então o técnico vai dizer que vai crescer na hora certa. O que comprometeu, né? O Náutico precisa fazer três gols no jogo da volta, num clássico, isso não é fácil. Pode acontecer, pode. O Náutico pode ganhar 2x0, levar para os pênaltis, se classificar. A gente sabe que é um resultado difícil dentro de um clássico você fazer três gols num adversário que jogou como o Sport jogou. É outro jogo, acho que o Náutico não pode desistir, mas o Jorginho, como técnico, comandante, tem que chamar os jogadores de atenção. Você falou da vantagem aí do segundo jogo. O segundo jogo vai ser quarta-feira, 9h50 da noite, na Arena Pernambuco. Só que antes, Marcelo, os times entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Sábado, o Sport Paraná, pela Série B. E no domingo, o Náutico e Bahia, lá em Salvador. Daqui a pouco a gente volta, porque você vai falar sobre o novo técnico do Santa Cruz. Segura aí. Ah, não encerra agora não. Fiquei pra gente. Será que o Santa Cruz já tem um novo treinador? Daqui a pouco, o Marcelo Júnior vai contar aqui as novidades direto lá do Arruda. Antes, um recado especial. Você que está planejando comprar o seu carro, ligue agora para Caxangar Veículos e conheça o Consórcio Nacional Chevrolet. O Consórcio é o jeito mais prático de programar a compra do seu carro com parcelas a partir de R$ 299. Fazendo o seu Consórcio na Caxangar Veículos, você ainda concorre a R$ 25 mil toda semana. Então, ligue agora para Caxangar Veículos e faça o seu Consórcio Nacional Chevrolet. 2, 1, 2, 2, 20, 25. Calma aí, Diego. Preciso anotar. 2, 1, 2, 2, 20, 25. E aqui a bola não para. Agora sim, o Sandro não é mais técnico do Santa Cruz. Será que já tem um novo treinador? Quem vai explicar tudo pra gente? É o Leonardo Vasconcelos. Bom dia. Fala, Léo. Fala, pessoal. Um bom dia pra todo mundo que tá curtindo o nosso replay. A novela sobre a saída do técnico Sandro Barbosa ganhou mais um capítulo ontem e parece que desta vez é definitivo. Ontem, no começo da noite, a diretoria confirmou que ele deixou o cargo e, por enquanto, o cargo está aí. O posto de trabalho está vazio. Vários nomes estão sendo especulados. Entre eles, Oliveira Canindé, campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense e de Vica, ex-13 de Campina Grande. Por enquanto, está descartado o retorno de Zé Teodoro, bicampeão pernambucano pelo clube, ao lado do próprio Sandro e que foi demitido recentemente pelo Náutico. No próximo sábado, o Tricolor enfrenta o CRB no Arruda. Agora há pouco, eu conversei com o diretor técnico do Santa Cruz, Ataíde, que falou sobre o assunto. O Sandro Barbosa colocou para a direção que ele não estava se sentindo confortável com esse momento todo que o clube tem vivenciado, a equipe oscilando bastante. Então, ele colocou a posição dele em relação à permanência ou não. Ele gostaria de estar colaborando com o clube, mas não como treinador. Então, isso foi analisado, a direção analisou e, é lógico, ponderamos e aceitamos a decisão dele, a decisão exclusiva dele. E hoje à tarde ele virá o clube, vai estar passando para o jogador a decisão que ele tomou. Enfim, o Santa Cruz está em busca de um novo treinador. É isso aí, voltamos ao estúdio. Diego? Valeu, Léo, Marcel, ontem na Rádio Jornal, por volta das 4h30 da tarde, já tinha confirmado a queda do Sandro e também já tinha falado sobre o novo treinador. Ninguém confirma oficialmente ainda, mas nomes do Oliveira Canidé e do Vica. Para você, quem é o novo técnico do Santa Cruz? Diego, eu vou repetir e reforçar o que eu falei ontem na rádio. Não tiro uma vírgula do que eu falei às 4h30 da tarde, ao vivo na Rádio Jornal, no programa do Edinaldo. O Sandro acertou com a direção ontem mesmo. E o novo técnico, calma, mostra aqui para a gente. Vou pôr a foto dele aí. É o Vica? É o Vica, o Vica acertou ontem com o Santa Cruz. Eu entendo a direção, teve que comunicar ao Sandro, teve que dar o tempo correto, teve que fazer os acessos pormenores, mas o Vica é o novo treinador. Ele tem o perfil que o Santa precisa, por quê? Bem, ele fez um bom trabalho no ASA, né? Agora, nem no 13, nem no Fortaleza, o Vica conseguiu produzir. Ele é mais experiente que o Sandro, conhece bem a competição. Pode ajudar, agora vai depender muito também do grupo do time do Santa Cruz. Beleza, Marcel, mais novidades no arroba, replayTVJornal, nosso Twitter, e também no blog do torcedor.com.br. Amanhã, 11h30, a gente volta e você já sabe, tudo que é bom merece replay. Tchau, até amanhã.